Eu quero samba, 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 eu quero s Ai, quando o samba acaba Eu fico triste tão, tão, tão Sem melhor colher Eu quero alegria Dentro do meu coração Eu quero samba feito Só pra minha cara me atuar Quero melodia feito Só pra mim, eu sei que vou Acabar e virar de espalhar Na noite inteira Eu sou a bailar Eu quero samba Vem dançar pra minha cara Me virar de espalhar Quero melodia feito Só pra mim, eu sei que vou Acabar e virar de espalhar Na noite inteira Eu sou o raiado Ai, quando o samba acabar Eu fico triste, então Sai, me lê, me lê Quero a licor Dentro do meu coração Quê, 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 quê Joio, viva as gáses Sou eu Sou eu Quê, 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 quê Sou eu, viva as gáses Viva as gáses Sou eu Quero samba feito Sou pra mim Que acaba me virar um cheiro Eu quero um raiado, viva as gáses Eu quero samba, eu quero samba 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 Amém. 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 Amém.